Ela vem de longe pra uma diroba que a favela tá ao mundo Ela vem de longe aqui pro visto que a favela tá ao mundo Ela dança, dança pra vagabundo Ela quica, quica pra vagabundo Ela dança, dança pra vagabundo E no acatuca fundo Ela dança, dança pra vagabundo Quica pra vagabundo Ela dança, dança pra vagabundo E no acatuca fundo E no acatuca fundo O LG é prostituto e não tá ligando pra nada Que ele faz com essa espiral Come rala, come rala, come rala, come rala Deixa fudido a safada, ele come rala Come rala, come rala, come rala, come rala Deixa fudido a safada, ele dança, dança pra vagabundo Dança pra vagabundo, dança pra vagabundo Gente desde é prostituta, eu não tá ligando pra nada Que ele faz com essa espiral Come rala, come rala, come rala, come rala Come rala, come rala, come rala Noz é ruim, noz é bandido e todo dia tem buceta, não te roba Dança pra vagabundo, dança pra vagabundo Ela fez marquinho e cabelo, investiu pra taqui Hoje eu puxar xixi de aqui dentro, motelzada e o gold Vai me dar você tá hoje Vai me dar você tá hoje Vai me dar você tá hoje Para de marra, deixa de puse Vai me dar você tá hoje Vai me dar você tá hoje Vai me dar você tá hoje Para de marra, deixa de puse Vai me dar você tá hoje Para de marra, deixa de puse Vai me dar você tá hoje Vai me dar você tá hoje Vai me dar você tá hoje Ela dança, dança pra vagabundo 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 O cara que mais come é Patricinho de BH, porra Ele é inovim, porra Do jeito que você gosta, sua filha da puta Apresento pra você DJ Léo LG, porra E DJ Léo LG, eu te amo Eu te amo